Ah, esse meu coração de novo Sabe Deus onde me levará Apostando tudo nesse amor Pois a mão no fogo se queimou E hoje sem um pingo de vergonha quer voltar Ah, esse meu coração, menino Não se conforma em te perder Vive num banzo de fazer dó Mesmo sabendo que amou só Morre de saudade, de ciúme de você Vai coração, te entrega tudo Toda paixão só tem gosto se sangrar Arrisca tudo outra vez Tenta de novo Nas rasas da ilusão Volta a voar Vai coração, te entrega tudo Toda paixão só tem gosto se sangrar Arrisca tudo outra vez Tenta de novo Nas rasas da ilusão Volta a voar Ah, esse meu coração De novo Sabe Deus onde me levará Apostando tudo nesse amor Pois a mão no fogo se queimou E hoje sem um pingo de vergonha quer voltar Ah, esse meu coração Menino Não se conforma em te perder Vive num banzo de fazer dó Mesmo sabendo que amou só Morre de saudade, de ciúme de você Vai coração, te entrega tudo Toda paixão só tem gosto se sangrar Arrisca tudo outra vez Tenta de novo Nas rasas da ilusão Volta a voar Vai coração, te entrega tudo Toda paixão só tem gosto se sangrar Toda paixão só tem gosto se sangrar Arrisca tudo outra vez Tenta de novo Nas rasas da ilusão Volta a voar Vai coração, te entrega tudo Toda paixão só tem gosto se sangrar Arrisca tudo outra vez Arrisca tudo outra vez Tenta de novo Nas rasas da ilusão Volta a voar